Pai nosso no céu Santo é o teu nome Teu reino buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é No céu Deixa o céu descer Na terra como é No céu Deixa o céu descer Pai nosso no céu Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é No céu Deixa o céu descer Na terra como é No céu Deixa o céu descer 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 Deixe o céu descer Teu é o reino, o teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, o teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, o teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, o teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém 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 Amém